Olá, estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre a falta de orçamento para a produção de remédios que tratam o câncer justamente no mês do Outubro Rosa. O câncer de mama é o que mais afeta a população feminina no Brasil. Eu gostaria de voltar então com a deputada Marta Rocha. Deputada, o Outubro Rosa desse ano tem ainda mais relevância, como a gente já falou no primeiro bloco, porque a pandemia acabou afastando muitas mulheres dos exames e também das cirurgias em alguns casos. Muitas pessoas ficaram com medo de ir aos hospitais e serem contaminadas com coronavírus, toda essa história. Como é que a gente consegue conscientizar a população de que é preciso voltar a se preocupar com isso? Olha, tem uma pesquisa feita pela doutora Luciana Ross, que diz o seguinte, que há uma redução de 50% do número de mamografias de rastreamento, considerando os dados de 2020 e de 2019. E 39% da diminuição na quantidade de biópsias. Então, se a gente está falando de uma doença em que o tempo é crucial, esses dados, que são os dados pragmáticos do atendimento da saúde da mulher, nos mostram que se de um lado a gente tem o Outubro Rosa, que mobiliza todo mundo, não é só o Rio de Janeiro, nem só o Brasil, mas mobiliza todo mundo para chamar atenção para um tipo de câncer que atinge, sobretudo, mulheres acima de 50 anos, na faixa etária até 69 anos, a gente percebe que você tem a mobilização para o conhecimento da doença, para o autoexame, mas o encaminhamento dessas mulheres para a rede de saúde, ali se dá o nó. Então, assim, de um lado, eu acho que a sociedade toda está se movimentando, né? Vamos ver aqui o que a nossa realidade, sabe, doutor Roque, da Assembleia Legislativa. A gente tem um mês de conscientização. O nosso palácio, que eu convido que um dia eu só possa conhecer, o Palácio Tiradentes, que é um belíssimo prédio, ele é iluminado de rosa, né? Então, a alerja, ela se mobiliza, a gente faz a leitura, uma leitura para colocar em pauta todos os projetos de lei que tenham alguma afinidade com essa questão. Então, assim, isso cria uma mobilização. Mas quando é na hora da gente dar para essa mulher o atendimento médico, aí a gente percebe quanto é, como se torna um calvário para as mulheres. Esses dados são muito claros, né? 50% a menos de mulheres fazendo mamografia e 39% a menos de biópsias. Quer dizer o quê? Quer dizer que o diagnóstico não chega até essa mulher. E no meio de toda essa situação que já é difícil no sistema único de saúde, a gente tem insumos que não são produzidos no Brasil, no caso que a gente está tratando aqui alguns vendes da russa e outros da argentina, a gente tem o aumento do dólar como você colocou, né? E a gente tem a insensibilidade do governo na leitura do que é necessário no orçamento, né? Então, eu acho que não basta apenas que a sociedade, que o legislativo, que o executivo, né? Que os homens e mulheres, essa não é uma luta só das mulheres, a gente vê, o doutor Roque é a expressão viva disso, né? É uma luta de toda a sociedade, dos homens também, né? Mas não basta apenas a conscientização, não basta apenas a mobilização. É preciso que as estruturas de saúde e que essa rede de proteção à mulher, para garantir a saúde integral da mulher, estejam preparadas, né? Para dar essa resposta e que o tempo não seja o maior complicador na vida dessas mulheres. E no meio disso tudo, como bem você colocou, nós tivemos a pandemia, que fez com que se reduzisse o número de atendimento, muitas das vezes, né? Por temor desses pacientes de contrair uma doença grave, que é a Covid-19. Obrigada, deputada. Eu queria ouvir o doutor Roque um pouquinho sobre a atuação da Associação de Apoio à Pessoa com Câncer nesse Outubro Rosa. Eu gostaria antes de ressaltar a fala da deputada, muito bem colocada. É lamentável a gente ver. No Outubro Rosa, o Estado, o município, o Estado como um todo, disponibiliza os exames de uma forma assim abundante e passou o Outubro Rosa, isso fica esquecido. E não há essa sequência. Estou muito bem colocada, deputada, isso aí. No nosso dia a dia, na nossa vivência, a nossa instituição recebe pessoas carentes que vêm em tratamento à cidade de Pera de Santana, que fica bem próxima a Salvador. Nós é que acolhemos esses pacientes e damos alojamento, alimentação, apoio jurídico, psicológico, enfim, toda uma gama de serviços, cestas básicas, toda uma gama de serviços que vai viabilizar com o melhor resultado o tratamento. Mas o que eu gostaria de ressaltar neste momento do Outubro Rosa, e eu ressalto sempre nas palestras que eu faço, é ainda o preconceito que existe sobre o câncer. O câncer não é uma doença, não é contagioso, mas ninguém pode dizer que está livre dele. E eu lamento muito, eu fico pensando, eu estou na direção da instituição, sou presidente já há três mandatos, são 12 anos, e nesses 12 anos, o que eu percebi é o seguinte, as mulheres portadoras de câncer, elas sempre chegam na instituição com a tia, com a irmã, com... Isso é lamentável, o marido nunca está presente. Nos 12 anos eu presenciei três maridos acompanhando essas mulheres nesses momentos, e é um momento extremamente difícil para ela. O câncer, o diagnóstico de câncer, ainda soa para a mulher com uma sentença de morte. E, no mínimo, vai mexer com a vaidade, com a feminilidade dela. E é neste momento que ela mais necessita do apoio da família, e principalmente do apoio masculino. Olha, no próximo mês nós teremos o Novembro Azul, que é dedicado ao portador do câncer de próstata. Olha, os portadores de câncer de próstata, que se chegam na instituição, eles estão sempre acompanhados da mulher. A mulher larga tudo e acompanha esse homem até o último dia do seu tratamento. Mas ela não tem recíproca. Então, eu deixo essa mensagem para nós, homens, precisamos ter esse olhar mais sensível, acompanhar mais. Eu tive a oportunidade de ir com minha mulher fazer um procedimento para um diagnóstico e fomos acompanhar ela, acolher o material. Tinha na clínica mais de 150 mulheres, só tinha eu de homem nessa clínica. Eu perguntei, cadê os maridos dessas mulheres que não vêm aqui neste momento? Dá este apoio, dá este olhar mais sensível. Isso eu acho que é muito importante nós, homens, termos essa conscientização, esse olhar. E eu deixo essa mensagem neste momento, neste sentido. Poxa vida, doutor Roque, agora eu fiquei assim, muito sentida com isso, né? Reforço aí o seu pedido. Maridos, vamos ser mais companheiros, né? Mulheres merecem toda a atenção nesse momento tão difícil. Então, por favor, maridos, vamos ser mais companheiros. E deputada Marta, a gente já falou um pouquinho disso, né? Mas o câncer de mama é a primeira causa de câncer em mulheres no Brasil. Ou seja, é muito comum, né? O câncer de mama, ele está muito presente na vida de qualquer pessoa, né? Ele deveria ser tratado de uma forma mais simples, né? Mais cotidiana, digamos assim. Eu queria pegar o gancho, antes de te responder, da fala do doutor Roque. Sabe, doutor Roque, se a gente fizer uma comparação do que acontece com as mulheres de câncer e também fizer uma comparação com os presídios femininos em relação aos presídios masculinos, né? Isso mostra o seguinte, que os momentos difíceis das mulheres, sejam na sua vida, na saúde ou em outros momentos da vida, quase sempre eles são solitários. E quando não são solitários, elas têm ao seu lado uma outra mulher, né? Então, não é à toa que o doutor Roque nos chama essa atenção. E aí, quando você fala do câncer de mama, que é a causa mais frequente de câncer e que atinge as mulheres, esse câncer, ele atinge um lado da mulher que está diretamente ligado à sua condição de ser mulher, né? Muitas das vezes você pode vir a perder a sua mama, Muitas das vezes você é submetido a tratamentos dolorosos, como a quimioterapia, a radioterapia, a gente estava ainda agora discutindo essa questão, né? Esses tratamentos são indispensáveis para as mulheres, para elas poderem superar o câncer e a gente percebe que não basta que você faça a mobilização, você tem que, como a gente tem que insistir nessa tecla, né? Você tem que garantir um atendimento emergencial e contínuo para essa mulher. Não é correto que essa mulher busque a justiça para ter a garantia desse tratamento. Nenhuma mulher, nem homem, nem uma criança, nem ninguém. O doutor Roque nos alertou aqui que quando no polo passivo dessa demanda jurídica, o Estado se faz presente, né? Aumenta-se prazo, aumenta-se oportunidade de recurso, né? Isso não pode ser natural, a gente não pode aceitar que uma pessoa que tenha um direito que é garantido constitucionalmente, ela tenha que ir às barras dos tribunais para ter a garantia desse direito, né? Então, assim, o câncer de mama para as mulheres, ele tem uma dosagem maior da dor, né? Da dor do diagnóstico, da dor da espera do tratamento, da dor da espera do medicamento. O Brasil, esse tema tem que ser discutido, né? A gente ter autonomia nos insumos, nós presenciamos aí na questão das vacinas, dos equipamentos, dos respiradores pulmonares, né? O Brasil não tem autonomia, é preciso discutir o complexo industrial da saúde, esse é um tema que precisa fazer parte das nossas discussões, então que a gente não olhe para o câncer de mama apenas no momento do outubro rosa. Não é no outubro rosa a gente conseguir colocar um mamógrafo no meio de uma praça e conseguir fazer três vezes mais mamografias, isso tudo é muito importante, claro que isso tudo é muito importante, mas a política pública da saúde, como uma boa política que seja eficiente, ela tem que ter previsibilidade, de planejamento e respostas eficientes, seja no câncer de mama, seja nas doenças sexualmente transmissíveis, seja no câncer de próstata, né? Então em todas essas questões a gente tem que ter exatamente esses três estádios, né? A gente tem que ter previsibilidade do que precisa ser organizado, do que necessita a população, tem que ter planejamento e tem que ter eficiência nas respostas dadas aos problemas da área da saúde. Obrigada, deputada. Só para a gente terminar, queria ouvir mais uma vezinha o doutor Roque. A associação, ela fornece próteses para mulheres nesse mês do outubro rosa? Queria que o senhor falasse rapidamente sobre essa questão. Todo mês de outubro nós fornecemos às mulheres carentes, portadoras de câncer, que foram mais toponomizadas, faz uma prótese externa, vem com sutiã, aquele aumento da autoestima, melhora bastante a estética, tá? Nós temos fornecido todo ano uma média de 100 próteses externas. Então é um trabalho feito com muito carinho pela instituição, visando realmente o portador de câncer, a pessoa carente portadora de câncer, que essa é muito mais abandonada ainda. Quem tem um plano de saúde ainda consegue alguma facilidade. Até porque atualmente já foi aprovada uma lei onde os planos de saúde terão que fornecer em torno de 17 medicamentos para os portadores de câncer. Mas as pessoas carentes que não têm um plano de saúde, essas estão realmente abandonadas e necessitam do apoio do Estado e de instituições que possam dar esse suporte para eles. Obrigada, doutor Roque, parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho da associação. Obrigada também, deputada Marta Rocha, estamos juntas. Muita coragem, fé e vamos em frente. Muito obrigada pela participação aqui no Alerje Debate. Obrigada a você que nos acompanhou. Se quiser rever este ou outro programa da TV Alerje, acesse o nosso site ou então o nosso canal do YouTube. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto